Vamos nessa, chegou a hora da Transamérica, né? Transamérica, Fê, vamos ver o que está acontecendo lá na Transamérica. Pois é, o que é notícia na Transamérica hoje, Luiz Carlos Foca, trazendo as informações, está com entrevista por telefone, nesse momento com o Eli Augusto, né, que é da Secretaria de Comunicação do governo, vamos acompanhar. Utilizar, não só para os jogos de Sergipe, mas os jogos regionais e os jogos também nacionais, ou seja, é uma expectativa, foi uma espera grande, mas o governador Fábio Tidieri fez questão de dar celeridade a esse processo e está aí então. A licitação já está publicada no dia de hoje e, com certeza, nos próximos dias teremos aí uma empresa vencedora com expertise, claro, para realizar esse tipo de obra, viu, Foca? Ok, muito obrigado, Eli Augusto. Graças a Deus, essa obra vai sair depois, né, da gente ter sofrido essa demora por conta da burocracia, né, porque a burocracia no país, ela só... A gente tem aí a participação do Luiz Carlos Foca, trazendo informação aí, a gente viu Eli Augusto, ele também com outro entrevistado no estúdio, Lucas. Pois é, falando aí sobre uma obra importante do governo do Estado, que parece que agora, finalmente, tem a licitação e que servirá aí uma praça esportiva, muito provavelmente, né, ele está falando de uma praça esportiva, que terá, a partir de agora, a sua execução de obra, o que é muito importante. Você sabe que quando fala de estímulo ao esporte, né, Aline? Eu sou fascinado... Apaixonado pelo esporte. Eu sou um defensor nato, então que bom, boa notícia. Vamos seguir com o informe...